Onde tem os fluxo, tem esse cara cruel Já ouviu falar, né? Esse é o tal do Salatiel Vai no pique do Salatiel Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria Se concentra sentadinha, no pique da Megatron sim AJ, Baxter, o brabo do The Sanji Vai se concentra sentadinha, sentadinha Vai se concentra sentadinha, sentadinha Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria Se concentra sentadinha, sentadinha Vá devagarinho, vá devagarinho com a chata Vá devagarinho, vá devagarinho com a chata Vá devagarinho, vá devagarinho com a chata Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Se quiser joga pros cria Se concentra sentadinha, sentadinha Vá devagarinho, vá devagarinho com a chata Vá devagarinho, vá devagarinho com a chata Vá devagarinho, vá devagarinho com a chata Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria Se concentra sentadinha, no pique da Megatron sim